Vou secar outra vez. Esse aqui é o meu robô de macarrão. Uau! Agora é a sua vez de fazer. Hora de ir, hora de terminar. Ah, por hoje é só. Pessoal, a minha hora de fazer a arte já acabou, mas a sua está só começando. Então, até mais. Está na hora de colocar todas essas coisas de volta na caixa. Versão Brasileira, Vox Mundo.